Gênia também tem Baroni, love, fã! É isso aí, família, tamo aqui no Rio de Janeiro, pé na areia, tá ligado? Fazer uma gravação, Angra dos Reis, hein, Niqueira, quem diria? Então, descemos aqui pro Rio, tá ligado? Vamos gravar aí, pé na areia, hein, Baroni? Vambora! Iniciando mais um vídeo pro canal, hein, família? Niqueira, isso já compara de uns dias no meu canal, o moleque vem na luta aí de uns dias Tentando gravar na revelação, ele vai ganhando uns, ganhando os outros Aí ele me convidou aí pra fazer uma participação numa música dele E eu aceitei e ainda vai gravar aí um clipinho na revelação Muito obrigado, viu, Baroni, show? Obrigado mesmo Acompanha lá o resultado, hein, rapaziada, no canal revelação É como vocês sabem que os clipes de funk é tudo falso, né? As bebidas é falsa, os carros é emprestado Então a gente vai improvisar uma praia Enquanto os caras estão jogando a bola no campeão aqui Ainda vai fingir que é com a praia Então vocês, já tá ligado, né? Os brasileiros acreditam em tudo Vambora, família, amo vocês O que você quer dizer dessa menina aí? Pra fazer oito anos eu vou dar um cacete não ainda Nada mudou Ei, menino que nos dá um trabalhão, hein, gente? Mas tudo bem Tá com os planos? Fica rica esse ano, tô zoando Não tá, porque você é mosca Gente, eu só quero que vocês vai lá no Instagram da Nay Fala, Nayara, foca só Só foca Seja uma pessoa boa sempre E foca Não foca da Mansão Maromba É o foca de foca Aí ele chega Porque se falava pra Nayara Foca, que a pai dela aparecer lá Lá no Tcholas Foca Foca Como que é o Beto? O Betão Faz tempo que eu não trombo eles Né? Muitos dias do povo do meu Instagram O Barulho nunca mais vai no Toguro, não? Não Não Tô casado lá Lá é pra pessoas solteiras Mas também não tenho mais vontade de ir lá, não A última vez que eu fui lá Não me trataram tão bem assim como antes E se o Toguro nem ligou pra isso Então é porque também não faz questão de eu ir lá Mas tudo bem Nós trombôs na praia, tá normal Eu e o Toguro, tá normal Só o ambiente quando... É marcha É marcha Você e todo mundo da lancha Sabia disso? Não Encostaram com uma lancha do lado da nossa Gabi Nenhuma menina vai pisar aqui Aí eles foram embora Mas tudo bem É a vida 2021 Uma nave na garrafa E aí? Vamos gravar? Bora Bora gravar, parceiro Trampelance Avelarzeira E Desce aqui Desce aqui Então vamos lá Esse moleque fica todo dia Aqui tentando, sabia? Por isso que eu gravei com ele Coniqueira É persistente Mas a música não é ruim, não é boa Eu vi É boa? Olha lá E se deixar eles vão ficar cantando até amanhã Mas daí é que é É um sonho de verdade Cantar Eu cantava lá em Bauru Eu brigava Minha avó brigava comigo Pra eu ficar cantando na sala o dia inteiro Com o pronto Um dia ele vai colher Isso daí é plantio Tá plantando Mesmo que ele não sabe Ele tá plantando É uma dança Deixa ela se tocar Deixa a noite Vai rolar besteira É a música dessa daí Faz essa daí Como é que gravou? Foi? Foi Foi É pé na areia 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 Mais uma nave Na garagem dos Malocas Ah, você gravou de passar por aí? Traveu o clipe com ele também O clipe com ele foi No clipe da garagem dos Malocas Melhor Vai puxa Saúde Daora É que é isso Ópa, daora De primeira assim Não, vamos ver Perfeccionista Ana P vive É legal Você acha que você acha que vocês dois Acho que vai. Acho que vai. Acho que dá bom. A Edith vai vir com essa bolsinha. Quem? A Edith. Edição. Quem? Edição Clube. Judite? É, Edith. Ah, eu entendi. Judite. Eu também. Olha, a Judite. Acho que é a Judite. Será que é o nome da mãe dela? A Judite vai vir. Eu acho que é a Judite, mano. Vai, vai, malvadão. Vamos pro shopping. Esses adesivos aqui, né? Olha os adesivos. Só faltou o seu, né, Lipe? Só faltou só o meu aí, mano. Cadê? Quem que faz esses adesivos aí? Magic in Port, eu acho que os moleques tudo pediu. Eles mandou tudo junto. Não, vou dar um salvo aí. Vou pular o meu aí. Opa, o quê? Meu cunhado trabalha com isso. Alô, cunhado da Ana. Charles. Manda os adesivos aí, Charles. Já faz os adesivos. Faz os adesivos. Vai, vai. Olha o que você está achando no barraco. Está ficando bonitinho, hein? Lembra como era antes? Quer acompanhar dele? Vou estar diferente. Está diferente. Eu falei isso do senhor que chegou, eu cometei isso com o senhor hoje. Você está diferente? Tá, tá, tá. Aqui fora aí, Dó. Aqui já trocou os pisos, vai ter que rejuntar. Estamos trocando aqui também. Aqui é que eu inventei uma moda ali em cima, vocês vão ver só pronto. Eu que inventei. Vamos que tem coisas para fazer. Que se a gente não perdoar, nós não seremos perdoados. Então, quando nós entendemos que a falta de perdão, ela não faz mal para a pessoa a qual nós estamos chateados. A falta de perdão faz mal para nós. Porque é a nossa alma que fica aprisionada naquela situação ruim. Então, nesse momento, antes de qualquer coisa, nós vamos falar com o senhor, nós vamos falar com o pai. E pedir para ele que ele venha visitar o seu interior. Pedir para ele que ele venha limpar a sua alma. Pedir para ele que ele venha tirar toda a mágoa, toda a tristeza. E que você possa, no nome de Jesus, liberar perdão. Amém? Você vai ver que você liberando o perdão, a sua alma, ela fica livre. Não é a outra pessoa que fica aprisionada. É você, é prosodicial para a sua vida, para a sua vida espiritual. Já vem. Ele é sua espinha. Ah, ah, ah. É como que é o nome? Adematologista. Que interno, que negócio. Dá para escrever aí. Vai aprendendo, filho. Saiu ou não saiu o negócio? Tá, tá mais ou menos. Dá-lhe logo aí. Dá-lhe logo aí. Vai, toma. Vai. Essa, essa é a dematologista aí. Não tem espinha. Ô, você, você, olha. Vai, vai, você... Tem espinha aqui? Tem pedaço disso daqui? É. Tá só vermelho. Eu falei que você lava o rosto. Não lavou o que você não quis. As dematologistas, tudo furado, essas dematologistas aí. Eu não sei. Não marque consulta aqui. Não vou te pagar, não. Marcou consulta e já era. Não vou me pagar. Manda o Pix, parceiro. Caloteiro, Adelio. É caloteiro. Pode pôr na ilha, caloteiro. Caloteiro. Sabe por que você falou que eu sou caloteiro? Passa o seu Pix agora. Só que esse é desprezado meu. É, filho. Vai para ele ganhar dinheiro. Não despreze a grana. E o aguinho? Você está tão para baixo, tão triste. Família, olha, 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 olha o celular. É celular. Que legal. Como que faz para te querer ver? Cadê o do Barone? É, mas... Nossa, está no carro, é verdade. Tem que ir lá pegar. Me mostra. Vou pegar meu carregador. É, eu mando a 35. Já, já eu volto. Barone, love, fuck. Olha quem chegou. Toma no dia, salta o filme, nós lupo.